Somália, Al-Shabaab, reivindica a autoria de ataque suicida que matou 15 pessoas num hotel em Mogadíscio. Austrália, começa a investigação de testemunhas de Jeová sobre o abuso sexual de menores, após falha em reportar mais de mil casos em 60 anos. Turquia, país nega bombardeamento a unidades kurdas de proteção popular no norte da Síria, enquanto a segurança é elevada depois de confrontos recentes. Índia, estados do norte em alerta máximo, depois de homens armados invadirem um posto policial, matando pelo menos nove pessoas. Etiópia, presidente Obama discute segurança com a Etiópia e debate passos para promover direitos humanos e democracia. Human rights, fundamental freedoms, and strengthening democracy.